Em Caxias, eles são maioria. Segundo dados do Detran, são 27.119 motocicletas, cerca de 63% de todos os veículos licenciados na cidade. Há anos, os motociclistas se tornaram maioria no trânsito de todo o mundo, mas ela pode levar apenas um motociclista e um passageiro, mas esta tem um diferencial, pode levar até dois. E segundo as lojas especializadas em vendas de moto e acessórios para os condutores, esse número vai continuar crescendo. Nesses últimos cinco anos, houve um aumento muito grande na demanda pelo produto motocicleta. É uma grande opção de mobilidade. Hoje, com essa agitação dos negócios, da vida, a gente tem que ter a solução de mobilidade. E, no caso, a motocicleta vem para contribuir com essa agilidade no deslocamento das pessoas. A paixão dos motociclistas por suas motos é grande. E cuidar de suas máquinas sempre lhes dá prazer. O senhor Luiz Fernando tem a Turuna, modelo de 1982. Mecânico, é o xodó das suas motos. Desde 1996, há 18 anos. Você fez alguma modificação? Sim, toda. A frente foi modificada, o motor foi trocado. Só não a parte traseira, mas a parte da frente teve que modificar, que não existe mais peça. E o seu Chico tem a sua motocicleta, modelo 1983. E, para ele, é como se fosse membro da família. Desde 83 que trabalho nela, eu consegui praticamente tudo que tenho hoje, trabalhando com ela. E a da hoje ela está sempre conservada. Eu criei meus filhos todos trabalhando em cima dela. Tem outros, todos se formaram, já estão todo mundo trabalhando por conta própria. Alguns e outros trabalham comigo. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. E é um orgulho pra mim, porque ela é uma moto que nunca me deixou na mão. Amém.